E esta é pra você que procura um apartamento de três dormitórios e uma suíte prontinho pra morar aqui na região do Ipiranga. O acesso é muito fácil, pertinho da Rua Vergueiro, perto da Tancredo Neves, via Anchieta, pra você que vem do ABC, e muito próximo também do Shopping Plaza Sul, do Carrefour, do Colégio Regina Mundi. Tem toda a infraestrutura que a região pode oferecer pra você e que nos dias de hoje nós realmente precisamos, né? Na verdade tem que ter tudo muito perto, tudo muito próximo pra que a nossa vida seja mais tranquila. E o apartamento prontinho pra morar, com lazer no térreo, na cobertura. No térreo, pra você ter uma ideia, tem piscina adulto infantil, tem o playground, sauna, salão de jogos, salão de festas, e na cobertura tem a churrasqueira, o salão de ginástica e uma vista maravilhosa pra você poder curtir todos os dias, né? E ter toda essa mordomia, essa tranquilidade e essa qualidade de vida que na verdade eu sei que você está procurando. Olha, o paisagismo é de Benedito Abude, muito bonito, tudo muito bem feito, muito bem trabalhado. A fachada tem um excelente acabamento, é classe A realmente. E os apartamentos de três dormitórios com uma suíte, cozinha tipo americana, sala pra dois ambientes, uma ou duas vagas de garagem no subsolo. Condições de pagamento? 23.800 reais de entrada, você pode utilizar o seu fundo de garantia. O financiamento é pelo Banco Itaú, com mensais a partir de 940 reais já morando. Quer dizer, isso é uma tranquilidade realmente que dispensa, né? Qualquer outro comentário. Agora, é importante, essas condições de pagamento que eu estou passando pra você, pra unidade do 12º andar. Não é o primeiro andar, não. 12º andar. Então, eu vou fazer um resuminho bem rápido pra você, com esse apartamento prontinho pra morar, de três dormitórios, uma suíte, uma ou duas vagas de garagem, já pertinho de tudo no Ipiranga, né? O acesso pela Vergueiro. Entrada, 23.800 reais, você pode utilizar o seu fundo de garantia. E o financiamento pelo Banco Itaú, já morando com mensais a partir de 940 reais. Construção e incorporação pra morar, vendas Lopes. Plantão todos os dias, jardins de Riverside, está te esperando, com apartamento modelo decorado. Das 9 da manhã até as 7 da noite, na Avenida Padre Arlindo Vieira, 490 no Ipiranga. O telefone 30670130, Jardins de Riverside. Venha conhecer, você vai adorar.